É, Vitória, que tarde gostosa, né, Lúcia? Com certeza. Aqui na sede Ponteio 10, né, onde teve uma live maravilhosa, né, uma live muito abençoada por Deus Nossa Senhora, que foi uma live que fez homenagem, né, ao mestre Carreiro e comemoração a oito anos de Ponteio 10, né, unidos por dez cordas de aço e ontem sortaram uma moda muito bonita, essa moda homenagem ao Carreiro, né, e essa moda é a composição da senhora, né, Lúcia? Sim, a produção minha é de um parceiro baiano. O Binho Souza? Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Qual é o nome da moda, minha Lúcia? Ao mestre Carreiro. Oh, coisa linda, pode moda boa? É com muito orgulho que pego na viola e nesse momento a saudade me inspira Trabala de um homem de tal lealdade que deixou saudade no meio caipinha Foi amigo e tratou com igualdade, com simplicidade, vantor brasileiro Encantou seus fãs por toda paragem com muita humildade e sem fabulagem Prestamos homenagem ao mestre Carreiro Foi por um acaso que o conhecemos em roda de viola no sítio parquinho Com violeiros que a tempo passado cantava em dupla com o carreirinho Cantava bonito com a viola no peito e foi desse jeito mostrando seu brilho Deixou o seu nome na cultura impresso com outro parceiro feito muito sucesso Cantando bonito com um par de um fio Na escola do mundo tornou-se letrado, não fez doutorado, mas foi competente Mostrou para o mundo sua capacidade com a tradição, não foi despistente Na segunda vez, foi feito um minho com amor e carinho na viola abraçado Na segunda voz foi rei e foi duro, porém certo dia deixou o seu trono Deixando pra nós um grande legado Nas suas escritas em versos e prosas, no palco e nas rádios todas as manhãs Cantou a tristeza do seu coração, cantando sem dó, alegrando seus sonhos O seu nome era Sebastião Gonçalo, solícito amado com todos os seus Partiu, foi morar na eternidade, deixou para nós a dor da saudade Foi morar no céu, juntinho de Deus Que coisa mais linda Olha, até o cachorro ficou mais lindo, até ele quis participar aqui, até ele gostou Gostou de isso